Pessoal, atenção, clima muito tenso aqui no Congresso Nacional, nesse momento, aqui quem fala é o deputado federal André Janones, falando ao vivo, direto aqui de Brasília, pra todo o Brasil, eu vou ser rápido, porque eu preciso da ajuda de vocês nesse momento, eu sei a dificuldade pela qual o povo brasileiro está atravessando, eu sei que tem muita gente desempregada, o preço da gasolina, o preço dos alimentos, eu sei que vocês estão fazendo milagre pra sobreviver nesse momento. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo pra você mais um vídeo, trazendo pra você mais uma informação do INSS, né, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, se puder compartilha aí o nosso vídeo, e vamos para a informação que diz assim, 13º salário do INSS, vai ser pago a segunda parcela? Confira o valor que será pago. Os aposentados e pensionistas que estavam esperando receber o mesmo valor da primeira parcela do 13º, que é do INSS, foram pegos de surpresa, isso porque a quantia vai cair na conta com um valor diferente para milhões de pessoas. O pagamento do 13º salário do INSS foi dividido em duas parcelas, assim como acontece com os trabalhadores. Por lei, os depósitos deveriam acontecer em agosto e novembro, mas devido ao pedido de antecipação do governo federal, as parcelas foram adiantadas para mês de maio e abril. E a primeira parcela já foi paga, todos já receberam, e agora vai começar os depósitos da segunda parcela. Eu vou falar para vocês agora as datas de pagamento. Lembrando que a parcela vai vir um pouco menor para aqueles grupos que pagam o imposto de renda, que será descontado automaticamente. E a data de pagamento para quem ganha um salário mínimo ficou da seguinte maneira. Benefício final 1, recebe no dia 24 de maio. Benefício final 2, recebe no dia 27 de maio. Benefício final 3, recebe no dia 28 de maio. Benefício final 4, recebe no dia 29 de maio. Benefício final 5, recebe no dia 31 de maio. Benefício final 6, recebe no dia 3 de junho. Benefício final 7 recebe no dia 4 de junho Benefício final 8 recebe no dia 5 de junho Benefício final 9 recebe no dia 6 de junho E o benefício final 0 recebe no dia 7 de junho Agora para você que ganha acima de um salário mínimo Benefício final 1 e final 6 recebe no dia 3 de junho Benefício final 2 e final 7 recebe no dia 4 de junho Benefício final 3 e final 8 recebe no dia 5 de junho Benefício final 4 e final 9 recebe no dia 6 de junho E o benefício final 5 e final 0 recebe no dia 7 de junho